Fala galera, aqui é o Bucky e sainei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês de Tokyo Revengers a segunda temporada. Ou melhor dizendo, onde você pode assistir aí Tokyo Revengers a segunda temporada. Recentemente galera, tivemos aí um trailer da segunda temporada liberado, é isso mesmo. No mês de abril, aí tivemos um trailer de Tokyo Revengers a segunda temporada intitulada aí o Confronto de Natal. E vai ser uma temporada aí muito, muito melhor que a primeira. Mas para vocês entenderem melhor toda essa história galera, eu peço que vocês deixem aí seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo galera com todos os seus amigos. A meta de likes para esse vídeo é de 150 likes galera, eu conto com a ajuda aí galera, de todos vocês. E a meta de inscrição galera, a gente vai ter 35 mil ainda nesse mês de maio. Então eu conto aí com like de vocês, compartilhamento, tudo para trazer sempre novidades para vocês do mundo dos animes. Eu dei uma pausa aí sobre Kimetsu no Yaiba e estou trazendo aí outros animes que eu sempre gosto de falar aqui no canal. Então seu like, seu compartilhamento, seu comentário vai me ajudar bastante. Se vocês querem um salve no próximo vídeo é só deixar uma hashtag galera, canal do Bucky, tudo junto. Na descrição eu vou deixar aí meu WhatsApp, o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quarto grupo do WhatsApp. Lá você pode divulgar seu canal, divulgar seu Instagram, fazer amigos e obviamente falar de animes. Lembrando são quatro grupos galera, no caso aí quase 200 pessoas aí em cada um dos grupos. Então pensa aí você divulgando para 800 pessoas um vídeo seu do teu canal e sendo pessoas que curtem aí anime. Então assim, é um grupo bem derivado e também bem abrangente. E além disso, para finalizar galera os recados, eu vou deixar também meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que eu posto um vídeo galera aqui no canal, eu jogo lá no Instagram para todos vocês ficarem ligados. No canal do Bucky, futuramente teremos galera, sorteios lá no Instagram. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram. Arroba canal do Bucky, tudo junto, o link está na descrição. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como vimos aí no final da primeira temporada, quando o Takemichi, ele voltou aí para o futuro. No caso, ele encontrou seu arqui-rival, Kizaki, que no futuro aí ele matou Shifuyu na frente de Takemichi. E após aí matar Shifuyu, ele tentou aí, na verdade, entre aspas, digamos que ele matou Takemichi. Aí com disparo e acabando aí a primeira temporada de Tokyo Revengers. Deixando aí várias coisas, vários rumores espalhados. E aí na segunda temporada, vai continuar por aí galera. No caso, aí depois que Teta Kizaki matou aí Shifuyu. E nisso, já começamos aí um novo arco. Chamado aí, Confronto de Natal. Obviamente, veremos aí mais detalhes sobre isso. Sobre toda essa história. E ele vai ser salvo galera. Só aí, para trazer para vocês, ele vai ser salvo por Kazutora. Então assim, no caso, no passado, Kazutora não foi morto. E no futuro, ele salva Takemichi de ser morto aí, por Teta Kizaki. E no caso, ele voltando para o passado, ele já encontra aí a Black Dragons. Que aí é uma gangue muito, muito, muito famosa. Que é o que vai envolver aí a batalha da gangue de Toma. Será aí, digamos, Toma versus Black Dragons. E aí é um arco galera, que eu gostei bastante. É um arco que lhe dá um up tremendo, tremendo assim, em Tokyo Revengers. De uma forma totalmente diferente aí, que foi a primeira temporada. Então, todos, 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 fiquem atentos aí nessa segunda temporada de Tokyo Revengers. Intitulada, o Confronto aí, de Natal. E além disso, conheceremos aí outros personagens da gangue de Toma. E com tudo isso que teremos, será aí uma temporada que aproximadamente terá aí 20 episódios. Basicamente do que teve aí a primeira temporada. Então, muitas pessoas perguntam. Bucky, quando vai ser aí a data de lançamento dessa segunda temporada de Tokyo Revengers? Tivemos aí um trailer, vazamento do trailer, na verdade. E não foi assim, digamos, um trailer que mostrou a segunda temporada. Ele basicamente detalhou o que aconteceu na primeira temporada. E falou no final, vai ter ainda a segunda temporada. Possivelmente eles devem lançar aí, galera, em torno do segundo semestre desse ano. Basicamente aí no mês de outubro. Então assim, no caso, a retentora oficial do anime aqui no Brasil é a Crunchyroll. Onde todos nós aí vamos poder estar assistindo aí semanamente a segunda temporada de Tokyo Revengers. Mas claro, como o anime terminou aí o ano passado. Eles podem sim estar adiantando aí dependendo dessa febre toda que Tokyo Revengers foi. Foi um anime que ficou em alta de uma forma aí grandiosa. Muitas pessoas esqueceram até Demon Slayer e focaram bastante aí em Tokyo Revengers. Então o máximo que eu acredito que eles podem aí estar adiantando a segunda temporada é em torno de setembro. Então assim, vamos aguardar, galera. Vamos esperar. Qualquer novidade sobre Tokyo Revengers eu vou trazer para vocês aqui no canal. E obviamente quando lançar a Crunchyroll será a primeira a estar lançando esse anime maravilhoso. Galera, comenta aqui a sua expectativa da segunda temporada. E também comenta se você já assistiu a primeira temporada de Tokyo Revengers. E lembrando, na Crunchyroll aí já tem Tokyo Revengers a primeira temporada completa dublado. Tem também, galera, no Better Anime, que é um aplicativo e um site. Tem também no Homura Animes também, que é um aplicativo e um site. E tem também, galera, no aplicativo X-Animes. Tem lá Tokyo Revengers dublado. Eu recomendo para vocês assistirem também dublado até lançar aí a segunda temporada. Então o recado de hoje foi esse, galera. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.